Sharon, Sharon, filma pra mim aqui, ó, as meninas aqui. Filma aqui pra mim aqui. Não, não tem problema. Aqui, Sharon. Segura aqui, ó, do jeito que eu tô com a mão aqui. Assim, assim, abraça assim pro trajista, assim. Aí filma aí. Primeiro começa a filmar aí, meu amor. Olha lá, já tá filmando, tá? Já tá filmando, ó, a criançada. Tá bom? Vamos fazer a oração ali, aí você filma aí. Pode deixar. Nenê, quando você tiver o coração aberto, Ajuda a gente nesse projeto do café. Depois das crianças. Muito obrigado. Pelo café. Pelo café. Solidar. O Senhor preparou. Mais uma vez. Abençoa. Abençoa. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Que tem ajudado. Esta obra. Senhor Jesus. Prepara. Prepara. O dinheiro. O dinheiro. As condições. As condições. Pra gente sempre. A gente sempre. Ter esse café. Ter esse café. Diariamente. Diariamente. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela saúde. Pela saúde. Pelos livramentos. Pelos livramentos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Na escola. Na escola. Senhor Jesus. Me ajuda. A ser uma criança. Obediente. Saudável. Eu recebo. Inteligente. Senhor. Muito obrigado. Palma pra Jesus. Palma pra Jesus. Palma. Pessoal. Deus abençoe. Esse é o café solidário aí. O chefe está filmando. Todo dia nós estamos nesse projeto aqui. Estamos também com outro projeto. Super dia solidário das crianças. Dia 12 de outubro. Próximo mês agora. Ano 2021. Então. Você quer contribuir? Então. Por favor. Contribua. O Pix é 11968736305. Deus vai multiplicar na sua vida. Tchau. Fica na paz. Obrigado por assistir